A artrite reumatoide é uma das doenças ocidentais que para a medicina tradicional chinesa se encontra no que está designada aí a síndrome de obstrução dolorosa, conhecida também como síndrome B. A síndrome B é caracterizada por dor muscular articular causada por invasão de fatores patogênicos extremos, ou seja, por invasão de frio, umidade, calor ou vento. Esses fatores, quando dentro do corpo impede a energia e o sangue de circular, ficam assim com os músculos mal nutridos e impossibilitados de se contrair e de se mover, os ossos, ou o que gera dor. Quando esses fatores patogênicos não são expulsos do corpo, pode agravar a doença gerando a síndrome de B, do tipo óssea, onde as consequências vão além do sistema músculo esquelético, afetando assim também os órgãos internos. É necessário lembrar que para que haja essa invasão de fatores patogênicos no corpo, a imunidade da pessoa precisa estar baixa. Invasões de repetição de fatores patogênicos externos pode levar a pessoa às condições de doente crônico. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Já começa deixando o seu like para me ajudar. Se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, comentando, compartilhando os vídeos do canal, enfim, mostrando para pessoas assim como eu e você também sofre com doenças reumáticas. Não se esqueça também de seguir todas as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Twitter, no Instagram e a gente também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar e interagir com várias pessoas com várias doenças autoimunes assim como a gente, tá bom? O link de todas as redes sociais está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você entra automaticamente, tá bom? Gente, a síndrome B de vento é uma característica por sensibilidade, dor dos músculos e limitações do movimento, que hora afeta uma articulação, outra afeta outra também. É conhecida como a dor que se move de uma articulação para outra, como eu falei. Ele é o causador mais habitual da síndrome de B. Um exemplo clássico seria o torcicólico gerado por uma pessoa que passou a noite com o ar-condicionado assim virado para o próprio corpo. A síndrome B de umidade, ela é caracterizada por dor, sensibilidade, inchaço dos músculos e articulações, com sensação de peso e formigueiros assim dos membros. A dor afeta a articulação específica do corpo e acaba acontecendo principalmente por exposição excessiva ao clima úmido. A síndrome B de frio, ela é caracterizada por dor severa, né? Que é uma dor severa na determinada articulação ou do músculo, tem uma limitação dos movimentos, geralmente afeta somente um dos lados do corpo. É o fator patogênico mais comum na artrite, visto que os sintomas da doença pioram no inverno e em baixa temperatura. A síndrome B de calor, ela é proveniente de qualquer um dos três que eu falei. Então, nesse caso, com esse fator patogênico não foi expulso, a reação do organismo é o que? É gerar uma inflamação e essa inflamação, ela dá o nome de calor, que ocorre uma deficiência, dá energia no corpo, ressecando-se nos fluidos e deixando os músculos e as juntas ainda mais rígidos. Então, nesse estágio, existe dor, calor, vermelhidão e inchaço das articulações, limitação dos movimentos e uma dor intensa e severa. Na fase aguda, a pessoa pode vir até ter febre e excesso de sede. Já a síndrome B óssea, ela é conhecida, sim, como uma doença crônica. Ela pode desenvolver a partir de qualquer um dos que eu falei e a obstrução persistente dos fatores patogênicos acaba gerando uma moquisidade intensa, afetando não somente os músculos e articulações, mas também acaba afetando os órgãos internos. É o tipo em que ocorre a obstrução severa da articulação de energia e sangue, o que afeta ao longo prazo o fígado e o rim. Mas, qual dos tipos de síndrome B está envolvida com artrite reumatoide? Na realidade, quando uma pessoa é diagnosticada com artrite reumatoide, de fato, ela já está na fase de síndrome B de calor, onde a persistência desses fatores gerou uma inflamação generalizada dos músculos e das articulações, podendo mesmo estar nessa fase da síndrome B óssea, onde o rim, principalmente responsável pelos ossos, na medicina chinesa, também já se encontra afetado. Então, nessa fase, é até comum que se encontre deformidade óssea. Mas por que será que a artrite piora com o frio e acaba melhorando com o calor ou com alguma movimentação? Tanto nessa síndrome de calor quanto a síndrome óssea, o principal problema está no fato de a energia e o sangue encontrar dificuldade circular e nutrir esses músculos e ossos. Então, quando o clima está frio, existe assim um congelamento. Acaba adicionando a circulação, o que antes era mal fica ainda pior. Então, quando a pessoa se movimenta ou se aquece, esses vasos dilatam, permitindo assim uma melhora na nutrição dos nossos ossos e músculos, assim como a movimentação e a diminuição também da dor. Mas tendo então em conta que até agora exposto existe esse tratamento para artrite reumatoide dentro da visão chinesa? Será que existe isso? Bom, é importante identificar que dentro dos padrões que eu falei aqui, o fator patogênico que se encontra mais presente na gente que sofre de artrite, né? É o tratamento que é mais eficaz e será aquele que se utiliza pontos para remover esse fator patogênico, tá? Quando uma pessoa se encontra na fase do síndrome B de calor ou óssea, além de remover esses fatores, é necessário fortalecer os rins e o fígado. Mas qual é essa eficácia da medicina chinesa? Bom, ela é tradicional, então tem sido reconhecida muito pela Organização Mundial da Saúde, há muitos e muitos anos. A OMS declarou que também a acupuntura era eficaz no tratamento da artrite, ao contrário do tratamento com corticoides, que não causa efeito colateral. Vários estudos apresentam conclusões que apontam uma ótima melhora significativa nos pacientes com artrite após o tratamento da medicina tradicional chinesa, que ela é eficaz nessa medicina em outros tipos de artrite que não seja reumatoide, encontra-se cabamente demonstrada. A complexidade e a escassez desses estudos sobre a artrite não permite estabelecer uma conclusão, que a ciência aceite como válida para um eficaz tratamento. Mas o número de pessoas, como todos reconhecem, para o tratamento da artrite, os resultados obtidos acabam falando por si. Mas será que pode combinar, então, a medicina ocidental com a medicina chinesa no tratamento da artrite? Claro que sim! Em muitos casos, essa combinação é a melhor e mais rápida maneira de tratar a artrite. A medicina tradicional chinesa inclui a acupuntura, e ela pode ser usada para diminuir ou eliminar os efeitos colaterais, por exemplo, dos anti-inflamatórios e dos corticosteroides ocidentais. E, ao mesmo tempo, vai tentando combater a raiz da doença. Gente, a artrite reumatoide, como muitos pacientes já sabem, é uma doença crônica conhecida como síndrome bi na medicina tradicional chinesa. A grande maioria dos casos pertence à classe crônica, ou seja, síndrome bi de calor ou síndrome bi óssea. Pode ser uma doença da influência climática. Pessoas que moram em ambientes muito frios ou úmidos estão mais sujeitas a ter artrite reumatoide. O tratamento consiste em remover esse fator patogênico que causa a doença, então, através dos pontos de acupuntura que retiram do corpo o frio, a umidade, o calor e o vento, além de tratar os pontos locais e distrai-se de dor. Caso a doença esteja evoluída, deve proteger-se os órgãos, como o rim e o fígado, usando os pontos que tonificam essa energia. Também o sangue, a medula ou outros próprios pontos de tonificação destes órgãos. Para a medicina chinesa, a artrite reumatoide pode não possuir cura, mas sem dúvida nenhuma é possível manter um paciente sem os sintomas da doença por longos e longos meses e até ano. Se uma pessoa com essas características procura já um profissional presenciado, é importante lembrar que é um reumatologista. Então, vamos tratar, vamos pôr em prática. Comente com o seu médico que você possa querer fazer uma acupuntura, se você tiver condição, você vai ver o bom benefício que vai trazer aí para o seu tratamento. E aí, você já fez a acupuntura aí? Tem bons resultados? Comente com a gente, compartilhe também. Obrigada a todos por assistir o vídeo até o final. Um beijo no coração. Obrigado por se inscrever. Obrigado por curtir os vídeos aqui do canal. E muito obrigado por estar indo nas redes sociais do artrite. Assim, muitas outras pessoas podem procurar também e tirar suas dúvidas. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal é informativo. Jamais substitui seus medicamentos, as suas consultas com o seu reumatologista. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.